I'm breaking down, gonna start from scratch Shake it off like an extra sketch My lips are saying goodbye My eyes are finally dry I'm not the way that I used to be Música 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 E o povo eu aqui de novo E dessa vez com o vídeo de caixa É da campanha 13 Tá? Da Avon Vem compartilhar um pouquinho com vocês o que foi que eu pedi Tá? Já tá aberto, já no ponto só Da gente mostrar Então vamos lá O que que tem? Gente, eu pedi esse kit No caso do Música Olha só, vem dentro da caixinha Vem fechadinho Eu que já abri pra deixar só no ponto de estar Mostrando pra vocês Quero deixar bem claro Que cada item desse aqui É pra pronta entrega Né? E Então eu posso estar mostrando pra vocês Fica aqui pra pronta entrega Então as pessoas vêm comprar E eu vou mostrar pra vocês Como eu achei bem fofa A forma em que eles Organizaram o kit Olha só Muito bacana Vem o perfume No caso fica assim, gente Eu vou botar a minha pra vocês verem O perfume, né? Aí vem o gel pós-barba Tá? É... Perfume Deixa eu ver bem aqui Só pra confirmar, gente É Mas deixa eu ver se tem algo escrito aqui Ah, tá aqui, gente É o... A colônia O pós-barba E o creme de barbear espumoso Olha só Que top pra presentear o pai Não sei Alguém que você Queira presentear Outros itens Que eu pedi Até que, enfim Dessa vez eu acertei A minha pontuação Da greda Gente, aquela outra Eu não troquei Lembra da campanha passada? Que foi a pretinha? Eu disse que ia trocar Mas achei dono Sabe? Pra sandália Adivinha quem? A minha filha acabou ficando Com a sandália Que era a pontuação 36 Então ficou dando lá Deu no espécie dela Ela amou Então eu resolvi pedir outra A pontuação veio perfeita 35 Olha, gente A sandália como é Eu gostei Só que a anterior Foi a pretinha Pra quem assistiu o vídeo Anterior da caixa Foi a preta que veio Olha só Essa aqui é a branquinha Eu achei fofa também É a sandália da Grinda Muito bonitinha Olha Tá? Então, agora deu no meu papai Já testei, gente Nos meus pés Então, pedi também, gente O 300km Max Turbo Né? Mostra aqui pra vocês A embalagem Olha só A embalagem dele Muito top O perfume também Olha só Tá? Dá pra vocês ver Bem cheiroso Ele é, olha, gente Spray Tá? Hum, hum Como sempre, pessoal Olha como é que fez Então, gente Deixa eu pedir desse Três Tá? Três colônias Pedi também, gente O creme de limpeza O creme Desculpa O sabonete De limpeza Profundo Ele é muito bom, gente Muito Muito bom mesmo É, ele tem um pouquinho Daquele esfoliante É, um itenzinho nele Que esfolia a pele Bem levemente Eu achei Ótimo Tá? E é pro corpo, gente Não é só pro rosto É, veio também O creme depilatório Pro rosto É, creme esfoliante Facial de limpeza Profunda Esse aqui é da minha filha Que ela fez pedido, gente Ela usa essa linha da Clayson Né? Ela gosta muito E pra testar Ela pediu também Este sabonete De limpeza facial Da Corace Olha só Vou abrir Porque ela já Tinha aberto mesmo Que é dela Então eu vou mostrar pra vocês O tamanho Tudo Gente, eu acho assim Que ela até testou, né? Mas tudo bem Olha só Como que é o sabonete, gente Tô mostrando que é da minha filha, tá? Ó Tá? 80 gramas Tá? E é muito cheiroso É O sabonete de limpeza facial E o Já esse aqui Da linha Clayson Também ela usava Mas é que esse aqui Você pode usar também Pro corpo É rosto e corpo E esse aqui é só limpeza facial Então ela pediu pra testar Ela gosta, gente De se cuidar Cuida muito mais que eu Assim É Outra coisa Creme Desodorante de hidratação Profunda pros pés Gente Por Blanca Eu não resisti Pedi outro dele Gente Ele é muito cheiroso Muito mesmo Eu tô devendo a resenha pra vocês Do outro que eu pedi Mas da mesma linha Porque eu gostei Então já tô deixando aqui guardadinho Pra quando acabar E ter outro Mas eu vou fazer a resenha Gente, assim Antes de fazer a resenha Eu já digo pra vocês Peçam É muito cheiroso Esse perfume Ele tem uma A fragrância Muito boa E a fixação A fixação também Gente, é show de bola Quando eu coloquei ele Já marquei presença Em alguns lugares Que eu fui Eu gosto de testar os perfumes Aí eu chego Gente, que perfume Essa já Olha É o charme da Ravon Gente É o Pum Blanca Charme Ele é muito bom Eu aconselho vocês a pedir Inclusive ele vai estar na promoção Nessa próxima campanha Pra revendedora Bem Bem mais em conta Do que eu pedi agora Mas eu já aproveitei Gente Que eu amei E pedi a colônia flor cerejeira A pret blue Eu comprei também Gente É As paletas de sombra Da Avon Porque as minhas clientes Algumas Como eu tenho bastante paleta aqui Tem algumas paletas Que elas são com brilho Então eu sentia muita falta Daquelas opacas Né Onde a pessoa sai Sem brilho É pro dia a dia Trabalho Então se eu estiver olhando Na Avon Eu resolvi pedir E vou mostrar agora Pra vocês Tá Vou deixar aqui Pra pronta entrega Vou mostrar aqui Pra vocês Olha a cor Só pra compartilhar aqui Que legal Muito top a cor Olha só Tá Dá pra olhar bem É O que mais gente Veio Esse Esse aqui É o itemzinho De De manicure Gente Que a minha filha Pediu Na Avon Vou mostrar pra vocês Olha a bolsinha Muito legalzinha Olha só Pra bolsa E o que que vem Dentro desta bolsinha A serrinha Né A lixazinha Aí vem É O tirador de cutícula Mais o empurrador Vem também É Gente Esse aqui também Eu acho que é o empurrador Minha irmã Gente Eu não sei Eu só sei que Tem umas coisinhas aqui Que mais Cortador de unha Olha só Empurrador Os itenzinhos básicos Pra usar na bolsa Eu achei bem interessante Mesmo Muito interessante Eu Algumas coisas Eu não sei Mas essa aqui É uma tampinha Gente Eu não sei O que que é isso Mas a minha filha Que tá filmando Ela tá dizendo Não Não tira Tá Não vou tirar Mas é bem legal Não é gente Não é legal Eu achei bem interessante Então vamos ver O que mais Tem o hidratante Tem dois hidratantes Que vieram Olha só Veio também Gente É O delineador líquido Olha só O delineador líquido Para os Olha isso E adivinha de quem é? Da minha filha Gente É isso aí Veio também Gente As toalhinhas Eu comprei A da Minha E a das princesas Né Opa Da princesa Frozen É uma princesa Né Tá aqui Gente Mas assim O desenhinho Eles tão meio Apagadinho Da Frozen Vou mostrar pra vocês Não sei Sei lá Olha o tamanho Delas Tá Olha o tamanho Eu achei um pouquinho Apagadinho Desenho Mas tá Pra saber Que é uma flor Eu acho que dá Né Olha só Veio também Gente Tô abrindo Porque são meus Hein Porque as vezes Sempre tem alguém Pra botar Ah Eu gosto de De abrir Os torres do cliente Quando é de cliente Eu não lavo Olha aqui Essa toalhinha aqui É a da Minha Ó Mas isso aqui Tá muito fofo Não tá Muito bonitinho Gente Veio também Que eu pedi O pano de copa Vou mostrar pra vocês O tamanho do pano de copa Porque esse pano de copa Também é meu Olha só Tamanho do pano de copa E ele tem um tecido Gente Bem fininho É bem fininho mesmo Vou logo dizer Pra vocês Que que é Muito bonitinho Assim pra gente Muito topzinho O detalhe Mas ele é bem fininho De gulop Vem mais Gente Esmaltes E adivinha De quem é Da minha filha Deses esmaltes Outra paleta Que é daquela Mesma cor Né E Batom Gente É o azaleia Ah Esse aqui É o brilho labial Vem também A máscara Para cílios E o lápis Para olhos Gente Por enquanto é só Espero que vocês tenham gostado do vídeo De alguns produtos Vocês tenham conhecido E Tá esperando o que? Pra sentar o dedo aí No curtir Pra gente Curte pra gente Compartilha Divulga o nosso vídeo E aumenta a nossa família Beijo no coração Tchau